Música Nós estamos lá no cruzamento Esperar e Brigada Depois de Esperar e Brigada, deu alegro me dizer, me perguntar Então, por que você está fazendo movimento aqui? Então, não queres, você todos aqui sair Depois nós disse, sim, aqui nós estamos aqui, esperar a visita Quando chegar, nós vamos sair aqui, acompanhar a nossa visita até no nosso sítio Ele disse, nada, com meu ordem você sair Depois aí, nós estava aí esperando, ele saiu aí com a mortalizada Foi dizer, comandante da polícia O comandante da polícia chegou com o levo junto Quando chegou aí, comandante da polícia, me dizeram então Senhor, eu vou sair com todos os seus membros aqui Aqui não é lugar para vocês ficarem aqui Eu falei aqui, aqui nós estamos ficando para fazer comício Só vem, esperar a nossa visita Esse acordo de paz é assim Se ser assim, já não há acordo de paz em Moçambique Moçambique, esse acordo não é acordo de verdade, não É acordo de não ser de verdade Então, o comandante ligou para o comandante distritário O comandante distritário, quando o comandante ligou para o comandante distritário Eu também ligou para o nosso delegado distritário Para comunicar essa forma que está acontecendo aí na sede localidade Então, o nosso delegado distritário recebeu a mensagem que eu liguei E acabou de informar o nosso delegado O nosso delegado mandou-nos ficar aí mesmo, nessa sítia Não pode sair, porque lá é uma sombra De qualquer maneira, não é casa de pessoa Você tem que ficar aí, esperar a nós quando chegar Então, quem mandou vocês saírem aí? Eu disse que é o comandante O seu silêncio, o delegado distritário, disse que leva o telefone Vai dar a ele, esse comandante, que manda vocês saírem Eu levou o telefone, chegou aí no comando E eu, senhor comandante, está aqui Chamada do nosso silêncio, delegado distritário Ele disse, eu não vou levar essa coisa, telefone Primeiro você levar o telefone que eu liguei aí no distrito Com o comando distritário, quer falar com você Eu falei, sim Eu só trazer meu telefone para o comandante O comandante não quer levar essa chamada para ouvir o que é que o delegado está ligado Então, tanto também eu não vou levar o telefone do comandante que está ligado Ele disse, nada, você levar o vir sozinho Levar o vir sozinho Então, eu levei aquele telefone Escutar a voz do comandante distritário Diz que, senhor, sair com todo o seu aí Se o comandante sabe defender os partidos políticos Não podia ser assim Você poderia falar com o negro Dizer que, deixa ele vir aqui Para receber visita dele Depois, quando acabaram de receber visita Ele vai sair daqui Deixar em paz essa pessoa Então, o próprio comandante está mandando-nos sair, sair, sair Então, está a favor do partido único aqui em Moçambique Bateram, voaram, torremões Esse que feriram muito Bateram o nosso negro, coisa Vitória Também sofri muito Bateram Vitória também Nosso fumo aí Sofreram muito Até bater o nosso sapanda Coisa Doligi Torre Doligi, coisa Zuzê Sofreram muito Esse senhor que tinha Nos guardam aqui Depois, bateram O que? O pai Fui batido também Bateram o jovem Que estão aí Coisa Sinóia Abel Sinóia Bateram Mais feisa Bateram Muitas Muitas mais Sai É um vejo que não merece Que fui apanhado com o Xamboco Então, tudo isso Feriram Então, tudo isso Fugiram Até o Estava a ser Precuário Tchau Tchau Pane, pire em amor Vamos ganhar a foto, pane Pane, pire em amor